São quatro novos pavimentos com capacidade para atender 2.400 alunos. No térreo ficam as oficinas e toda a estrutura voltada para a área automotiva, além de cinco salas de aula. No primeiro andar tem oficina de costura e mais sete salas. No segundo andar tem uma novidade, que é a parte de refrigeração industrial, comercial e residencial. O presidente da Federação das Indústrias inaugurou o novo prédio ao lado do presidente da Confederação Nacional, Robson de Andrade. Entendemos que a competitividade da indústria passa exatamente por ambientes em que você possa atender os gargalos que temos hoje. Então, são vários setores que nós passamos a atender por demandas. Entendemos que, de certa forma, ainda tem algo a ser resgatado e construído. Então, diariamente novas demandas chegam. E nós precisamos, para desenvolver atividade e fomentar a atividade industrial do Estado, termos os ambientes de formação. A área construída de mais de 5 mil metros quadrados vem atender a uma demanda contínua no Estado. Uma maneira de preparar mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. O governador também falou do incentivo que o Estado tem dado ao setor e da parceria com a Federação. Quando veio essa crise que acabou contaminando a economia dos 27 Estados, muitos Estados, e o Sérgio sabe disso, entraram reduzindo os incentivos já existentes de alguns segmentos empresariais e industriais. Isso é uma quebra de contrato, é uma quebra de confiança. Eu não quero discutir o porquê alguns Estados fizeram, mas nós não fizemos em Mato Grosso do Sul e acho que isso é um dos pontos positivos para a gente ter credibilidade. E bem ali do lado do novo prédio, outra novidade, o Memorial da Indústria. Um museu todo interativo para contar aos visitantes um pouco da história desse setor. O Memorial conta toda a trajetória da indústria dentro do Estado. O lugar já está aberto a toda a população e as visitas também podem ser agendadas. E além de todos os registros que estão aqui, também dá para ter contato com quem já passou pelo sistema FIEMES. Aqui, por exemplo, pelo nome das cidades, dá para ouvir o depoimento dos ex-alunos. Quem for aluno, empresário ou tiver algo para acrescentar na história do museu também pode gravar um depoimento, inclusive no momento da visita. Para agendar é só ligar para FIEMES e marcar um horário. A entrada também é de graça.